3 FRASES QUE DESARMAM PESSOAS RUDES Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa rude, alguém que faz comentários inapropriados e não respeita os outros. É difícil não se deixar levar pelas ofensas ditas por essas pessoas, mas é importante manter o controle, pois entrar no jogo delas é dar poder a elas. Discussões inúteis só geram vergonha, mágoas, ressentimentos e perda do seu precioso tempo. Ao invés disso, use a inteligência para se defender e proponha uma nova perspectiva. Existem 3 boas frases que funcionam muito bem nessas horas, dá só uma conferida. Frase 1 Eu sei que você é uma pessoa coerente e flexível. Tenho certeza que, apesar de não concordar, vai respeitar meu ponto de vista. Esta frase é ideal para discussões acaloradas. Quando você tem um ponto de vista diferente de uma pessoa rude, ela pode agir de forma desrespeitosa. Dar à pessoa uma reputação positiva como coerente e flexível faz com que ela, motivada por seu ego, se esforce para corresponder a esta reputação. Frase 2 Desculpe, não entendi o que você quis dizer. Pode explicar melhor? Frase perfeita para responder as pessoas que gostam de lançar indiretas maldosas. Ao invés de revidar o insulto velado, o que pode fazer você parecer um bobo entrando na guerra infantil de xingamentos, que tal propor um novo enquadro à conversa? Se fazer de desentendido é muito útil porque tira o poder da ofensa. Outra técnica usada nesta frase é questionar o comentário, pois obriga a pessoa a explicar melhor e revelar suas intenções maldosas, o que ela provavelmente não vai querer fazer. De duas uma, ou ela precisará admitir todo o seu veneno ou vai perder a linha. Você irá, amigavelmente, a colocar em uma saia justa, sem perder o autocontrole e a elegância. Frase 3 Você parece agressivo, mas minha intenção não foi ofender. Peço desculpas se o ofendi. Nem toda a pessoa rude é mal intencionada. Às vezes se trata de uma pessoa de bom coração, porém insegura, que interpreta qualquer comentário mal colocado como uma provocação ou insulto. Se a pessoa perdeu o controle da própria emoção, não é inteligente você também abrir mão do seu autocontrole. Esta frase funciona muito bem, sabe por quê? Porque quando alguém perde o controle das emoções, pode deixar de notar a própria agressividade. Apontar a agressividade na postura do outro faz com que ele mesmo perceba o descontrole e busque se acalmar. E, ao pedir desculpas, você desarma a pessoa esclarecendo que sua postura é pacífica. Observação O tom de voz é muito importante. Se estas frases forem ditas de forma agressiva, perdem o poder. Uma postura de submissão também é ruim. O ideal é estar seguro e tranquilo, mostrando que você está no controle de si. E, no mais, com a prática, você vai pegando o jeito de ir sempre mantendo a paz. A única forma de vencer uma discussão é evitá-la.